Salve, salve galera do canal em 4 e 2 rodas aqui que vos fala de novo, sou eu Eduardo E hoje pessoal, eu vou trazer aqui a instalação do respiro de óleo esportivo no motor A111 aqui do meu Voyage G5 Comprei esse acessório aqui, vou abrir aqui pra vocês aqui na caixa Rapidão aqui pra não ficar muito longo o vídeo Aí eu, tá vendo ó, ele vem nessa caixinha aqui, ele é da Race Chrome Onde eu vou tá fazendo a instalação dele, eu abri aqui a caixa aqui pra vocês verem Beleza? Aqui ó, esse é o respiro de óleo, tá vendo? Aqui tá ele aqui, coloquei ele aqui pra tirar as outras coisas da embalagem Aí aqui ó, vem um filtro e vem uma abraçadeira de aço Justamente ela tem até uns furinhos aqui ó pessoal, que aí ajuda a fixar ele Que eu acho que eu vou fixar ele por aqui ó, tá vendo ó, vou fixar ele por aqui Porque aí, essa mangueira do respiro do anti-chama, ela vai deixar Essa mangueira do respiro do anti-chama, ela vai deixar de ser conectada aqui ó, ela é conectada aqui nesse mangote aqui Que eu vou retirar fora pra vocês entenderem melhor E a turma deve tá perguntando, mas Eduardo, o engenheiro projetou pra esse Mangote do anti-chama jogar os vapores de óleo, aquela compressão que vem do kart né Pra cá, pra ser novamente queimado, passa pelo TBI, passa pelo coletor e o motor queima Beleza, isso aí tem a ver com poluição e tal, pros vapores de óleo não irem pra atmosfera Mas isso, esse sistema original do carro, ele acarreta outros problemas E quais são Eduardo, os problemas? Sujeira do TBI, a sujeira da admissão aqui, que você, eu tenho um vídeo no canal aí que eu removi todo Esse coletor aqui, tirei ele fora com TBI e fiz a limpeza Aquelas crostas ali, aquilo ali tudinho, é esse vapor de óleo que passa aqui, que condensa aqui na TBI No coletor e ele fica, ele faz aquela crosta ao redor aqui das entradas Inclusive até aqui no pé das válvulas aqui no cabeçote Outra coisa, há uma perda de desempenho de economia com a sujeira do TBI Ah, mas Eduardo, é feita a limpeza, sim, você faz a limpeza Mas com pouco tempo, eu vou tirar aqui fora, eu vou mostrar a vocês Que o TBI suja, aí você perde É a resposta na aceleração, porque vai estar mais fechado lá Você perde em economia, perde em desempenho, eu foco muito em desempenho Apesar que o povo me procura muito atrás de economia Mas o meu forte é desempenho, eu não tenho como ter carro turbo agora Mas o meu aspiradinho aqui original, eu vou fazendo as coisas para ele melhorar Beleza? Então aí vai ser uma pancada de vídeo aí, eu mostrando aí a vocês Como ficou o desenvolvimento do carro, como ficou a economia, como ficou tudo em si E eu acredito que vai melhorar em muito E até porque tem que fazer a limpeza do TBI e desse mangote Então vamos usar a obra aqui para não passar muito tempo falando aqui, beleza? Bom pessoal, aqui estamos, coloquei a câmera aqui na cabeça aqui para ficar melhor aqui de vocês ver Aí está aqui, montei aqui o filtro, ele tem esse filtrozinho aqui para impedir que o vapor do óleo saia Só que lá dentro ele é oco, ele não tem um defletor lá dentro Ele deveria ter um defletor, porque aí auxiliava aí na condensação do óleo Pronto, fixou aqui em cima, colocou a abraçadeira com o parafuso Eu tive que dar umas envergadinhas nela aqui, porque ele vai ficar usando essa furação naquele parafuso ali Então se você for usar aí no seu G5, no seu Sago, Saveira e Voyage, um filtro semelhante a esse aqui Então fica atento que você pode estar usando esse furinho ali Se você usar a mangueira original, vou usar a mangueira original Se eu quisesse, eu podia colocar ele em outro lugar Eu podia colocar ele em outro lugar aqui para esticar a mangueira, né? Mas vou usar ali o mais próximo possível, até porque pouco espaço tem no carro Outra coisa, qual é a desvantagem, Eduardo, de se usar esse filtro aqui? Somente uma, o fato de você ter que estar sempre de olho para fazer o desgotamento do óleo Através dessa válvula aqui, né? Dessa saídazinha aqui, beleza? Essa válvula de fuga aqui, parece que tem que nem filtro racó de caminhão Que o tempo de tempo você abre ele embaixo para tirar a água do diesel Então vamos lá, vou tirar aquele parafuso Ali, ó, está vendo ele aqui? Vou tirar esse parafuso, ele é uma chave torque Vou fixar ele lá Coloquei a abraçadeira aqui, ó A abraçadeira aqui foi do... Aqui do... da água do... Foi do mangote da água do aquecedor Aí eu vou usar ele aqui só para dar uma leve pressão Ela não está com pressão nenhuma aqui, ó Está vendo? Tirei ela na mão Só para ela não correr risco de cair Já que ela não está em uma posição original, beleza? Então, vou pegar aqui a chave e vou retirar ali rapidão Para fixar ele Pronto, galera, ali, ó Fixei, apertei ali o parafuso Vou só dar uma iluminada aqui para vocês verem, ó Para ficar melhor, olha lá como ele ficou retinho Não está topando em nada Está aqui o... O filtro de ar aqui O filtro dele aqui, né? Agora, vem a parte em que eu vou fixar o mangote aqui, ó Ele vai entrar certinho aqui, ó Está vendo, ó? Aí, ó A mangueira não fica dobrada Está vendo? Essa outra parte aqui, ela vai aqui No cantinho, não está roçando em nada Só vou colocar a abraçadeira por... Precaução aqui Rapidão aqui Na verdade, na verdade, não precisa nem abrir ela Porque aqui é o seguinte Colocar ela aqui, não precisa nem abrir Só vou fixar ela aqui, ó Aqui, rapidão Porque pode ser que ela precise abrir um pouco Pronto Colocando aqui, ó Pronto Está fixa aqui, ó Está vendo? Aqui o carro vai vibrar um pouco Mas eu deixo ela com um pouco de folga Que aí não corre o risco dela... Dela se soltar, né? Pronto Aqui eu certifico que ela não ficou dobrada Que ela vai subir aqui E o vapor de óleo vai vir para ali Ah, Eduardo Tem uma saída ali que vai ficar exposta Não vai porque Eu vou adaptar essa mangueirinha lá Aqui eu coloquei um espoleto Que eu usei essa espoleta aqui Foi comprada por Gol Verde, né? Que tem vídeo aqui no canal Sobre o Gol Verde AP Do meu amigão lá, o Abimael Essa espoleta não deu Que ela é do coletor Aqui que é da água do Gol, né? Gol com injeção MI Aquela é a injeção de um bico Aí eu coloquei aqui Eu vou colocar ela lá, beleza? Só que tem que dar uma aquecida Já deu uma aquecida Mas eu vou deixar ela fazer fora Porque aí fica muito melhor, beleza? Bom, pessoal Conforme eu falei a vocês aqui, ó Vou retirar aqui, ó O mangote aqui do TBI, ó Pra você ver, ó Pronto, tirei ele fora Olha o óleo que fica aqui, pessoal Tá vendo, ó? Ó Olha o óleo que condensa aqui, ó Tá vendo aí, ó? Aí o óleozinho aqui Condensa Aí fica aqui Não é legal Vai dizer que não Porque não é legal Não é Inteligente modificar o que é original no carro Véio Se uma coisa Que foi projetada Visando apenas É... Prejuízo pro teu carro Isso aqui Desculpa a engenharia aí Mas Isso aqui é só pra dar Mão de obra Isso é só pra sujar TBI E você tá tendo que pagar Mão de obra E gastar É... Limpa TBI Aquele descarbonizante Pra tá limpando-se de tempos em tempo Isso aqui é uma perda de tempo Eu vou limpar E vou reaplicar ele de volta Beleza? Fixar Essa peça aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Vou precisar Dar uma aquecida nela Bom, amigos Tô aqui com a peça aqui, ó Acabei de fixar ela aqui, ó Tá vendo? Com... Esquentei e Coloquei, ó Pra tirar Dar um pouquinho de trabalho Aqui dei uma limpada nele Aqui por dentro aqui Apliquei um produto aqui Um paninho aqui com Um pouquinho de De... K80 Eu fiz também outro vídeo aí Da limpeza do TBI Esse vídeo da limpeza do TBI Eu vou fazer poste aí Depois desse vídeo aqui Aí agora eu vou fixar Esse mangota aqui Não vou perder tempo com ele Limpando ele e tal Porque ele já tá limpo Então, vou fixar ele aqui Pra concluir aqui o serviço Beleza? Pessoal Tá aqui tudo fixo aqui A mangueira lá embaixo Verifiquei de novo Se tá fixada lá no canto Tá fixada no canto dela aqui Beleza? Então tá aqui Fixadozinho aqui Pronto Tá aqui Pra não forçar muito Certifiquei aqui Que não tá roçando em nada Não pode roçar em nada E... Agora tá Vamos ligar o carro E ver como é que vai ser O comportamento aqui do carro Beleza? Quando eu faço Serviço no TBI Eu gosto de ligar O painel três vezes Pronto Ligou Vamos ver aqui Como é que fica aqui O motor vibrando, né? Lembrando que ele tá acelerado Porque tá frio Ali atrás Nenhuma entrada de ar Aqui embaixo Vai ter que tá fechado Aqui Certificar que tá saindo ar aqui, ó Pronto Caso não esteja saindo Vai estourar Arretentou E até Vem até jogar óleo Aqui pela Lavareta Então muito importante Isso aí Colocar a mão aqui Por baixo Beleza Aqui já deu pra ver Que o carro tá Respondendo direitinho aí Dar uma acelerada Aqui pra ver Notei até que o carro Deu uma respirada melhor Pronto É isso aí Vou dar uma tirada Daquele fita ali Pra ver como é que tá Bom amigos Desliguei o carro aqui Pra não ficar aquele barulho E tal Aí ó Como ele fica aí no motor Tá vendo? A outra desvantagem É que fica saindo vapor Por aqui, né? Aí vai melar tudo aqui Mas aí A gente dá uma limpada aí Se eu ver Que não é vantagem O que é que eu faço? Eu elimino o filtro E compro a mangueira E vou fazer a mangueira Pra ele ir pra outro lugar Ou eu faço ele voltar Original Porque aí Grande parte da Da borra de óleo Vai ficar aqui dentro Porque aqui a gente já vai ter Uma condensação de óleo E ele retorna pra cá Também é muito bom Também é mais inteligente Evita qualquer sujeira Aqui no motor Beleza? Por enquanto eu vou deixar assim E depois eu vou dizendo O resultado a vocês Quem já usou Sabe que ele vai Sempre ter esse vapor aqui Vai deixar um pouco do vapor Sai fora Mas vai condensar um pouco Aqui nesse filtro Porque esse filtro aqui A pessoa lava também Dreno óleo Beleza? Aí eu vou sair Vou andar com o carro Testar tudinho E diga a vocês aí O resultado Se foi positivo Se foi negativo Como é que o carro vai ficar Beleza? Então é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Mais uma vez eu quero agradecer a vocês Que estão me dando essa atenção Desejo a vocês agora Fiquem com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu, obrigado Fui! Fui!